De volta aqui direto do atacadão do bairro Petrópolis, hoje é a sexta-feira verde recheada de ofertas imbatíveis, hortifruti com muita variedade e preço baixo pra você aproveitar, olha só pra quem tá na experiência, Rádio Cidade Melancia Tropical, apenas R$ 9,89 a unidade, isso mesmo, aqui você encontra melancia no precinho, preço baixo pra você aproveitar a melancia por apenas R$ 9,89 a unidade. Desse lado aqui tem mais, é a super sexta-feira verde do atacadão do bairro Petrópolis, Limão Taiti por apenas R$ 7,39 o quilo, oferta imbatível só hoje, hein? A sexta-feira verde, corre pra cá pro atacadão do bairro Petrópolis, aqui você encontra Limão Taiti, super oferta por apenas R$ 7,39 o quilo. Desse lado aqui tem mais ofertas imbatíveis, se liga aí, olha só, maçã o pacotinho por apenas R$ 6,90, aliás R$ 6,29 o pacote da maçã você encontra aqui no atacadão do bairro Petrópolis. E desse lado aqui tem mais, você encontra também no quilo, a maçã por apenas R$ 8,79 o quilo. A oferta aqui dessa sexta-feira verde no atacadão do bairro Petrópolis, são várias promoções, variedade, preço baixo, aqui no seu parceirão é lugar de fazer economia. Tá pensando que acabou? Tem mais, hein? O festival da perfumaria e limpeza do atacadão, olha só, ofertas imperdíveis pra você aproveitar. Então corre pra cá, vem pra cá aproveitar também o festival atacadão, perfumaria e limpeza com promoções imbatíveis. Amaciante para roupas concentrado Downy de R$ 10,90 por apenas R$ 7,99. Isso mesmo, de R$ 10,90 por apenas R$ 7,99 amaciante para roupas concentrado Downy. Tem mais oferta também, hein? Do festival atacadão, perfumaria e limpeza, antisséptico bucal oral B de R$ 14,50. Isso mesmo, de R$ 14,50 por apenas R$ 11,98. Tá muito barato, vem pra cá fazer economia no parceirão. Tem mais ofertas pra vocês, olha só, absorvente ao ex-noturno de R$ 25,90 por apenas R$ 19,90. Tá aí um amigo aproveitando pra encher o carrinho as super promoções de hoje do atacadão do bairro Petrópolis. Lembrando sempre que o atacadão do bairro Petrópolis aceita todos os cartões de crédito, débito e também vale alimentação. Então corre pra cá, o atacadão ficou localizado na Avenida João de Barros, número 101, no bairro Petrópolis. Volto com vocês no estúdio.